Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Prefeito Adeberto José de Mello fala com a mídia de Piuí sobre o Natal dois mil e dezoito. Na tarde desta quarta-feira, quatorze de novembro, o prefeito Adeberto José de Mello, o Deco, se reuniu em seu gabinete com a mídia piuiense para comunicar a todos sobre como a Prefeitura pretende produzir em dois mil e dezoito um Natal comunitário, bonito, familiar, iluminado, musical e muito movimentado para o comércio e, ainda assim, econômico para o município. A proposta da Prefeitura é, a partir do dia primeiro de dezembro, estimular o turismo de compras interno, levando os piuiense para as ruas como forma de ativar o comércio e, na medida do possível, atrair visitantes da região para Piuí. Ao Jornal da Onda, Deco falou que o Natal estava sendo planejado desde janeiro e que será como o ano passado, priorizando o clima de festa, o clima de paz e de amor. Nós já vinhamos planejando esse Natal desde janeiro, né? Então a gente pretende fazer e vamos fazer, né? E mais ou menos igual nós fizemos o ano passado, iluminando, né? Com as vozes de Natal, né? Com a participação da Líria São José, né? O Silas aí colaborando conosco aí com relação às apresentações musicais. Mas o que nós queremos mais importante é o clima de festa, o clima de alegria, né? Esse clima de paz e de amor. O prefeito disse que a verba que será gasta com o Natal não irá comprometer os compromissos primordiais que são os servidores, que estão com os salários em dia. Sim, Roseli, está em dia o pagamento dos servidores, a cesta básica, né? E também já pagamos uma parte do 10 terceiro, foi 50% que nós pagamos em juros. Mas volto a dizer, nós já estamos programados para pagar também o salário de novembro, dezembro e também o resto do 10 terceiro. Deco falou sobre a decoração de Natal que está sendo planejada e executada pela equipe da Casa da Cultura sob o comando da secretária Nair Andrade. Decoração de algumas ruas e praças do centro comercial que receberão iluminação especial e ornamentação produzida com material reciclável. A Nair, né? Nós temos que tirar o chapéu para ela porque ela é muito criativa, né? E com essa falta de recurso financeiro, ela está vendo outras maneiras de enfeitar a cidade. E uma delas é aproveitar alguma coisa de reciclável para fazer isso. Ela está correndo atrás e essa iluminação, né? Os eventos que vão acontecer aí durante o Natal com relação à ornamentação de praça, de ruas, realmente a Casa da Cultura tem todo o mérito de estar fazendo isso aí com muito amor e também carinho. Aproveitando, o prefeito falou sobre a iluminação pública de Piuí, que gerou uma insatisfação muito grande aos munícipes neste último semestre. e nos disse que a CEMIG irá finalizar seus trabalhos neste resto de ano e a partir de janeiro de 2019, a Prefeitura já tem uma empresa contratada para dar manutenção na iluminação pública de Piuí. Então, a partir do primeiro de janeiro, os nossos munícipes, pode ter certeza, dentro de 72 horas, a lâmpada de sua rua ou do logradouro, o que for, já terá que ter sido trocada. Deco falou sobre os buracos nas cidades, principalmente na Rua Severo Veloso, de como tem que seguir a burocracia para prestar os serviços, como fazer as licitações para conseguir contratar os serviços. Disse ainda sobre uma obra de uma alça que será feita em 2019 que irá desafogar o trânsito na Rua Severo Veloso. Esse ano de 2019 vai ser realizado, nós vamos fazer uma alça para tirar o trânsito pesado da Rua Severo Veloso e tirando esse trânsito pesado, nós vamos começar a fazer um recapeamento, aí já vai ser um recapeamento, de toda a Rua Severo Veloso. O prefeito falou sobre o processo de instalação do Olho Vivo, que até o meio do ano que vem já esteja funcionando em nossa cidade com a parceria da Câmara Municipal, da Polícia Militar e do Conselho do Município. Então eu acredito que até julho do ano que vem já estejamos aí, né, de parceria também com a Polícia Militar, né, com a parceria do Conselho lá dos municípios, né, a gente já esteja funcionando aí esse Olho Vivo. E finalizando, o prefeito Deco nos falou sobre o início da construção da obra da ponte que liga o bairro Capoeiras ao centro da cidade, na Rua João Pinheiro, e que acredita que dentro de 90 dias a obra já esteja concluída. Isso, o pessoal do bairro Capoeiras reclama muito ali daquela subida, certo? Fizemos um paliativo lá muito bacana, que hoje não tem poeira, não tem barra, nem nada, mas com a construção da ponte, a Nascente das Gerais, com a duplicação da avenida, vai ser ligada de asfalto aí o centro da cidade com o bairro Capoeiras. Participe do Jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo, pelo WhatsApp. 37 9816 1003. E aí Legenda por Sônia Ruberti